Atenção galera, nós vamos jogar Roblox aqui hoje Tá começando aqui Então já vai abrir Deixa eu escolher aqui o mapa Ok galera, nós estamos caçando aqui um bom Nós vamos nesse galera Tá começando Espera aí um pouquinho galerinha E aqui Nascemos aqui galerinha Nós vamos jogar aqui Ih, vou morrer galera Cadê o bicho? Bicho galera, bora, 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 bora Vocês não viram o bicho não galera Era uma mulher com uma faca pelo menos Mais ou menos Tem poucas pessoas jogando Vamos lá galera Ai galera Ai meu Deus do céu Tem dois agora Ai, ai, ahhh O que que aconteceu galera? Ela matou a gente Bora ali galera, bora, 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 bora Olha lá Vai lá Vai, parece que ela Vai galera Ela sumiu aqui Apareceu, apareceu, bora, 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 bora Ela travou galera Bora fugir, bora fugir Vocês viram que era aquilo galera? Bora, 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 bora Eu não vou ficar aqui parado não Tem a menina aqui Cadê o bicho? Ai, 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 ai Morri Bora renascer aqui de novo galera É difícil sobreviver aqui nesse bicho Tem a menina aqui Tá me matando Ah não galera, me matou Bora dar uma lição nela Bora lá atrás dela Bora, 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 bora Nós pegamos um tempo bom galera Ela tá lá em cima Vixe, vixe galera Vixe, vixe, ela me viu Ela me viu Ela me viu Ah não, não me viu não Vou te falar Parece que ela ainda não Parece que ela ainda não tá ali não Ela tá de olho Ela tá lá em cima ainda Vocês podem ver Vou aumentar um pouco a sequência ali Tem uma pessoa aqui Vindo pra cá Galera, galera Vixe, 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 vixe Matou, matou Ih, tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá galera Fiquem ligados Matou, vai matou Matou, matou, matou Matou Matou, matou Matou, matou Matou Matou, matou Tua vida Me assustadora Matou 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 Me matou de novo Esse bicho aí é doido, galera Fica ligado Me matou, galera Cadê o bicho? Parece que ela não tá aqui, galera Mas fique ligado Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, galera Olha Tchau Ei, seu trouxa! Vem aqui, hein? Ah, galera, pularam aqui de novo. Não, pode não. Eu tô gravando aqui, pode não. Ai, meu Deus, galera, galera, quem me matar, quem me matar, me matou. Não acredito. Se vocês quiserem mais vídeos, se vocês gostou, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vou ficando pela aqui, galera!